Pessoal, o objetivo aqui é mostrar como levar seus dados do Fantástico para o Strava, certo? Acessou o Fantástico, fez login, vai ter teu e-mail aqui, importante de saber. Aí você clica aqui, Home. Agora tem aqui, Accounts e Data. Aqui é onde você vai exportar seus dados do Fantástico. A exportação é por esse botão aqui, Download e Export. Eles dizem aqui que vai levar até sete dias para você receber o arquivo com seus dados. Eu fiz um dia, recebi no outro. Você recebe todos os seus dados do Fantástico, certo? Então, clicou aqui, aguardar receber o e-mail. Vai receber no e-mail que está cadastrado ali, com seus dados. Bom, agora vamos lá. Recebeu seus dados. O que você vai fazer? Recebeu seus dados. Está aqui, vai receber esse arquivo compactado, descompacto, abriu. Tem aqui várias pastas aqui também. O que nos interessa é essa aqui, seções de esporte. E aqui dentro, GPS e data. Aqui estão os arquivos que identificam que são os registros das suas atividades. Suas corridas, pedaladas, seja lá o que for. Bom, o nome do arquivo não ajuda em nada para identificar a atividade e nem a data, porque são todos gerados na mesma data lá. Pelo tamanho, se você dá para ter uma noção das atividades mais demoradas, tem uns arquivos maiores, certo? Então, é um encapista. Mas aí, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir o arquivo. Ó. Abrir o arquivo. Está aqui o arquivo aberto. Uma vez que eu abri o arquivo, você vai aqui nessa quarta linha, vai ter aqui 2020, 5, 20. 20 de maio de 2020. Ano, mês, dia, né? Isso aqui é o que identifica a data da sua atividade, certo? Então, se você tiver muitos arquivos, amigo, sinto muito, ficou muito importante isso aqui. Você vai ter que abrir um por um e achar esse arquivo. Detalhe importante aqui. Use o bloco de notas para abrir esse arquivo. Na primeira vez que você tentar abrir, é que não vai te dar um aplicativo, mas aí você escolhe o bloco de notas. Muito bem. Identificado o arquivo lá, o que a gente tem que fazer? Você volta aqui. Agora, no site da Strava, né? No Strava. Tem um botãozinho aqui, olha. Mais ao lado, você só pode ver. Carregar atividade. Aqui é onde você vai escolher o arquivo que você selecionou lá. E tem um ponto legal. Se você tiver vários arquivos, você pode selecionar até 25, certo? Aqui no exemplo, eu vou fazer um. Mas, se você quiser escolher 25, você pode. Eu já fiz aqui quatro sessões de 25 para poder importar todos os meus arquivos. Então, vai lá na pastinha lá onde estão os seus arquivos. Olha. Só voltando aqui para saber o seguinte. Está aqui a pasta descompactada já. Esportes, né? Seções de esportes, testes, data. Escolhe aqui o arquivo que interessa. Vou escolher um qualquer aqui. Manda o abrir. Está aqui. Baixou o arquivo. Subiu, no caso. E aqui você vai editar os dados da sua atividade. O que é essa? Corrida pedalada. Tipo, né? Se foi um estocamento. Se foi na esteira. Corrida. O tênis que você usou aqui. Você pode escolher. Descrição. Percepção de esforço. Privacidade. Quem pode ver essa atividade aí. Já carrega o mapa. Traz aqui os dados da atividade. Data, distância, tempo. Ganho de elevação. Salvar. Certo? Se você salvou, acabou. Está importado. Nós vamos te mostrar aqui. Mais ampliado agora. O mapa. Os dados. Se você quer editar. Se você quer editar, você vem aqui. Aqui, nesse editar, tem a opção de acrescentar foto. Os dados também. Você pode editar por aqui. Se você quiser ver a lista das suas atividades. Você vai aqui em treinamento. Minhas atividades. Ele vai mostrar por aqui. Então, é isso. Eu tentei fazer isso aqui a primeira vez. Então, tem um tutorial sobre o livro. O tutorial não serve mais. Porque o site da Rantastic antes. Tinha uma lista de atividades aqui. E você já tinha lá o botãozinho. Exportar. Aí você exportava. O arquivo me salvava. Vinha aqui na Estrada. E importava de novo. Só que não é mais assim. Então, a Rantastic tem uma sacaneada legal aí com a gente. Então, tentei essa opção aqui. De exportar meus dados. Para ver se achava os arquivos lá dentro. E achei. Aí estou compartilhando aqui com vocês. Não precisa dar like. Certo? Nem deslike. Não precisa dar nada. Só usa aí a informação e aproveite. Tá bom? Se algum amigo se eu precisar, manda aí para frente. Sem problema. Meu objetivo aqui não é criar o dinheiro. Valeu? Abraço. Abraço. Amém? Obrigado.